Agora o que a gente vai fazer? Ao mesmo tempo que nós vamos aprender mais detalhes como aqueles bytes representando o texto ficam gravados quando usados em um arquivo que segue a tabela ASCII, nós também vamos distinguir o que acontece quando a gente usa outros editores de texto, que não são ASCII, que seria, por exemplo, Microsoft Word, ou então o Writes e etc. E quando você grava um arquivo texto nesses formatos, doc, docx, você tem não só os códigos ASCII, mas muitas outras informações, a gente vai dar uma olhada em como isso acontece fazendo um exemplo simples, a gente vai usar o bloco de notas do Windows, o Notepad ele é um editor ASCII, notem que há outros que não são, mas a gente vai usar o bloco de notas que é, no caso, um editor ASCII, e no Linux a gente podia usar o VI, ou então o VIN, ou o GEDIT, tem vários outros editores ASCII, para que depois nós inspecionemos com o FileViewer um arquivo bem simples como esse, então eu voltei o bloco de notas, e aí eu vou dizer hello, hi mom, não vou nem apertar o enter, tá certo, e vou salvar digitando ctrl s, e vou colocar ele como sendo um arquivo, deixa eu só ver se eu deixei o nome, chamei de, pra ser compatível com, eu já tinha ele, então vou substituir, mas vamos dar uma olhada nesse cidadão aqui, então se eu contar o número de letras eu tenho 3, 4, 5, 6, 6 letras, aí 7, 8, se eu contar com espaço em branco, 9, 10, 11, 12, 13, então eu teria 13 letrinhas que eu preciso gravar, e a gente vai dar uma olhada então, usando o nosso amigo aqui, como é que a gente, como é que a gente efetivamente grava esses cards, então eu vou só voltar a representar todo mundo como hexa, então vocês notam que as, o que eu digitei aparece aqui, certo, no painel ASCII, então tá correto, mas o tamanho do arquivo ele indica aqui que são 15 bytes, e isso é interessante, recordem que a gente tinha 13 letras, então na verdade, se a gente começa a querer agora decifrar os bytes, vamos começar aqui por essa sequência, eu estou vendo eles em hexa, certo, não esqueça, então eu venho o H, que depois a gente pode confirmar, mas o H maiúsculo é 48 em hexa, depois vem o E, que é o 65, e assim por diante, quando eu termino o ponto, esse ponto aqui no ASCII, ele na verdade é 2E, aí eu tenho esses dois bytes, que seria o 0D e o 0A, para indicar uma coisa, que é o final da linha e a passagem para a primeira coluna na próxima linha, então isso é uma característica do Windows, a gente vai ver adiante, mas esses dois bytes é que fazem com que o tamanho do arquivo seja 15, quando na verdade eu só tenho 13 letras visíveis, mais o espaço em branco aqui. então notem, a cada linha que eu termino com o ENTER, eu coloco o 0D e 0A, e aí então eu tenho 2 bytes a mais, notem que na última linha, depois desse Hi Mami, eu não apertei ENTER, como eu falei para vocês, certo, e aí eu não tenho o 0D e 0A, se eu chegar bem aqui, deu ENTER, agora eu apertei o ENTER, dou CTRL S para salvar, recarrega esse trambolho, aí agora o tamanho do arquivo já é de 17 bytes, e se eu vier andando eu tenho esse 0D e 0A, indicando que terminou uma linha, e no finalzinho dele, eu tenho outro 0D e 0A, que são justamente os 2 bytes, que indicam que eu fui para outra linha. Então, só para terminar aqui, vamos pegar, só para lembrar, olha, 48 e 65, seriam o H e o E do reloj. Bora olhar na tabela, se eu voltar aqui, então olhar nas colunas de ASCII, quando eu encontro o 48, eu tenho basicamente como ele deveria ser esperado o H maiúsculo. E se eu vou agora para o E minúsculo, olha, ele é justamente o 65. Então, com isso termina essa nossa primeira conversa sobre os arquivos do tipo ASCII, quando a gente olha eles usando esses editores de texto ASCII. . . . .